. 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 Se gosta, apresenta... Atenção! O vídeo a seguir contém cenas fortes de realizações, parceria e amizade. Qualquer semelhança com pessoas e fatos terá sido mera coincidência. Afinal, o que é a quebrada? O que é a quebrada? Sim, pede até o tempo provando. A quanta insergia com pessoas, cada biosf группação, de poder bateria sepanetta, ou que, se estio no mundo, Se inscreva. 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 Se é uma adaptação, a Vilma Guimarães, que é uma higiene, ela realmente formatou, ela customizou a metodologia do telecurso para artistas, para artistas maduros e para melhorar a linguagem e a expressão oral, mas principalmente escrita. Ela fez um laboratório tão sensacional que a oradora, esse ano, aqui, para fechar, é Sandra Portugal, que deu um banho de mestris aqui para formar. Então, é isso. Tem que agradecer a nossa Quinto também, a Súbia Rosântes, a Miss Quebradas, a Daniela e a Guiane, que estão sempre cruzados aqui, se fazendo acontecer, e a todos os quebradeiros que serem quebradeiros que nem existem. Obrigada. Eu adorei isso, né, porque a gente está na troma de saberes, agora a gente tem a customização dos saberes, e a responsável pela customização, Sandra Portugal, por favor. E a linguagem de pressão é contigo mesmo, então, não tem como escapar dela. Minha gente, isso vai ser, não vai nem doer, e é uma fala curta, que eu vou tentar expressar um pouco, uma questão é básica, né, para todos nós aqui. Nós vamos falar um pouco, só pensar um pouco aqui, sobre uma coisa que é fundamental, em toda a história da humanidade, né. A gente vai falar sobre conhecimento, mas não vai falar. A gente vai colocar uns pontos, e pensar em algumas coisas interessantes, a respeito. o tempo todo aqui, nesse laboratório, cada vez vira de nome, era uma oficina, virou laboratório, pode mudar de nome novamente, nós trabalhamos, o tempo todinho, com imagens. Todo momento, nós usávamos as imagens. Então, eu trouxe três imagens. e trouxe essa primeira imagem, que é um quadro do século XVII, para pensar numa figura que é muito importante nessa discussão do conhecimento. conhecimento, conhecimento, é bom a gente lembrar, é uma coisa tão séria, tão séria, que ele é... dá origem a... a... uma grande parte de todo conhecimento filosófico, né. Existe uma teoria do conhecimento, né. ele pega uma série de questões que são fundamentais para todos nós. Todos nós pensamos em algum momento, afinal, o que nós estamos conhecendo? Afinal, o que nós sabemos? Isso que nós sabemos é isso mesmo? De alguma maneira, todas as pessoas e todos os povos parecem que pensam muito sobre isso. Então, ele trouxe apenas uma figura e lembra um pouco para a gente, pela sua trajetória, que é muito desconhecida porque ele nunca contou, nunca escreveu a respeito. Pela sua trajetória, ele é um marco em relação a essa discussão. Esse quadro aí, que a gente poderia pensar assim, nossa, de figura angustiada ou quem são os jovens ao redor, né? Aquilo ali é Sócrates e seus discípulos. Nós estamos olhando ali aquele personagem central, bem mais idoso, né? Que viveu no século V, antes de Cristo. Esse personagem aí, ele, conta-se muita coisa a respeito dele, né? Todos nós sabemos disso, mas ele mesmo nada escreveu. Aliás, é sempre bom lembrar que Sócrates não escrevia, não queria escrever. Ele não acreditava na escrita e ele ficou muito preocupado com o valor que se dava à escrita. ele dizia que a escrita poderia prejudicar profundamente a aquisição do conhecimento. Interessante, né? Ele achava que a escrita ia privar a memória do seu papel. Parece que não foi bem isso que aconteceu. então é muito bom a gente imaginar que esse homem aí questionou uma coisa que hoje em dia seria, não é só uma brincadeira, mas eu gosto de pensar o que aconteceria com Sócrates se ele, de repente, viesse andando ali pela rua e pudesse olhar todo ali ao redor e entrar nessa sala. Sem dúvida, tendo vivido naquela época, ele ia estranhar muito com isso aí e provavelmente não se reconheceria nem um pouco naquela imagem, se é que não ia entender o que estava acontecendo ali. Aquilo ali é uma imagem, é um quadro que está no nosso forte, quanta coisa, né? Para o Sócrates pensar. No entanto, ele deu margem a tudo isso. Nós devemos muito a ele e devemos muito. Eu gosto de pensar nas coisas que ele é que se dizem a respeito dele, né? Porque, afinal, de repente, como ele nos escreveu, sabemos do que ele teria tido através de seu primeiro grande discípulo, Platão. Não o primeiro, mas o grande. Então, é... Diz-se a respeito dele que ele procurou entender de alguma maneira como as pessoas conseguiam chegar ao conhecimento. Então, ele foi ao oráculo de Delfos para saber alguma coisa a seu próprio respeito. E agora, eu não poderia dizer qual seria a reflexão real quando foi ao oráculo de Delfos. o que ele estava pensando no respeito do oráculo de Delfos. Mas, o fato é que ele foi lá e ficou muito impressionado porque o oráculo disse para ele o seguinte, você é o mais sábio dos homens. Foi. É chato o oráculo, né? Falar exatamente com Sócrates porque Sócrates não aceitou simplesmente essa frase. Ele pensou, o que será a totalidade dos homens? O que será ser sábio? E o que é um homem sábio? Sim, o que é outros homens sábios? E aí, saindo ali, com o propósito, descobrir o que é que os outros homens ditos sábios efetivamente sabiam. E depois de perguntar a eles, ele percebeu o seguinte, todos os homens que eram ditos sábios achavam que sabiam coisas dessas e todo exercial denominaram sábios. Eu sei. tendo feito esse engenho, essa engenho, trajetória, teria formulado de alguma maneira aquela frase dele que ficou famosa, que aparece na obra de Platão, narrada como um momento que ele está fazendo um discurso a respeito de si próprio, um momento trágico de sua existência da apologia, o momento em que ele vai dizer para os juízes, contestar os juízes e dizer que ele é inocente. O fato dele não ter conseguido convencer os juízes nos diz muito da justiça e nos diz muito o quão perigoso é você ser altamente crítico, porque o tempo todo quando ele falou de si próprio questionando a justiça dos outros ele colocou ainda mais dúvidas nas pessoas e ainda mostrou a elas como elas sabiam o povo que ficou claro para eles que realmente não poderiam deixar de ordenar um homem que revelava para eles que sabia tão pouco. Eu acho muito legal lembrar essa frase dele. Depois de ter conversado com tantos estávios que achavam que sabiam tudo ele disse eu só sei o seguinte que eu nada sei de mim por favor de só sei que nada sei até porque se a gente não sabe o que é que Sócrates falou imagina-se quantas traduções admitiriam uma só frase de grego mas é isso aí que ficou da história dele pra gente tem uma série de outras coisas que ele colocou e cada um dos seus diálogos ele conversa com seus discípulos sobre a maneira o caminho para entender alguma coisa só pra questionar um pouco essa imagem aí a gente fica imaginando no século 17 se a gente olhar ali pensa assim gente o que será que essa imagem me diz será que ele primeiro vai sair justamente Sócrates o que que essa imagem quis fazer como quis me fazer pensar quando alguém construiu essa imagem desejava mostrar o que e essa aí é uma outra imagem né que é produção de uma escultura né então é uma outra imagem de Sócrates só pra gente poder fazer esse jogo acho que Sócrates aconselharia isso aí eu acho que ele diria assim olha só não a gente tem uma imagem única esse cara que fez essa imagem minha no século 17 ele estava com a cabeça povoada de imagens que o fizeram pensar em mim como alguém assim que outras imagens estariam na cabeça daquele pintor e que outras imagens tá estariam nessa escultura que é quase o seu tempo e no entanto ainda assim não é uma imagem nunca verdadeira e ele também nos avisa disso aí que nós não podemos acreditar totalmente nas imagens em outros momentos ele discute bastante isso que esse conhecimento que nós temos que é a coisa que é o ver ele diz assim se nós acreditarmos fiamente que o conhecimento vem porque nós vimos e ouvimos no momento que acabarmos ouvindo ou então que fecharmos os olhos o conhecimento foge caralho o cara era enjoado vamos falar a verdade né então nós estamos falando de alguém que tendo sendo para nós ele não se alto da Nomenaria o maior sábio do mundo mas quando se fala em filosofia pensa-se primeiro em Sócrates aquele que soube também estabelecer para a gente uma ideia sobre uma discussão do que seria conhecer do que seria a própria verdade que se deseja conhecer do que seria uma sabedoria em torno dessa verdade quantas verdades nós poderíamos buscar quantas verdades nos interessaria procurar quantas nós formularíamos esse homem ele fica para nós aí como um um chamar ele nos convoca a pensar sobre isso que estamos fazendo aqui com certeza se Sócrates chegasse aqui ele não ia entender nada e alguém já disse isso o grande sábio Sócrates provavelmente ignora a maior parte das coisas que uma criança de 3 anos conhece e domina hoje em dia mas também nos preveniu em relação a isso ele nos falou que havia tamanhos e tamanhos de coisas Sócrates nos preveniu do seguinte quando você é pequeno você olha para um homem grande esse homem é imenso e a medida que você vai crescendo e a gente pode falar disso em termos sabedoria a medida que você vai crescendo esse homem se torna cada vez menor esse homem é o mesmo mas eu o vejo de outra forma agora e ele também vendo um ser Cristo percebe que ele não é tão grande tudo isso para a gente pensar que enquanto tudo isso estava acontecendo em outros lugares do mundo as pessoas estavam pensando de outra maneira pensando em outras coisas será que Sócrates é focado eu não sei as histórias de confundência são verdadeiras também não sei Sócrates falou exatamente isso provavelmente não o que eu sei Sócrates não que eu queira dizer que Sócrates é a mesma coisa que essa terceira imagem não sei se está bom para vocês distinguirem dentro da digamos mitologia Yoruba Ossai é um conhecedor é um sábio um grande sábio um sábio que deteve e os que nele creem detém ainda agora porque ele ainda agora está por aqui e essa é uma crença importante como ele é histórico ele é um orixá então Ossai ele conhecia o poder das coisas sabia o nome secreto de cada uma delas sabia o que fazer com elas isso é um conhecimento fundamental é um conhecimento secreto e o conhecimento e a conhecimento de grande parte não da totalidade do mistério das folhas é entregue a muito poucas pessoas muito poucas pessoas conseguem entender esse poder conseguem saber o que é que uma folha pode fazer em nossa vida a respeito dele também se conta uma história já se escreveu muito o respeito as várias pessoas escreveram em vários momentos que vocês vão encontrar a cada momento não houve um discípulo dele se é que ele existiu mas nós sabemos que houve orixás que falam figuras históricas isso é interessante né é se é que alguém alguma vez o conheceu essa pessoa não contou a história dele a história dele não chegou de outra maneira não chegou através de um modo diferente de difundir o conhecimento semelhante ao que Sócrates propõe ele tem de ser dito oralmente com um ritmo respiratório adequado porque palavra é acima de tudo isso que está saindo de vida né dentro de mim então o que se conta dele é que ele detinha o segredo das folhas e só ele podia resolver todas as questões da humanidade e então que chamou disse para eu vou pedir a ele que distribua essas folhas entre nós porque o saber das folhas era também o possuir as folhas era também o poder sobre as folhas tudo saber ter tudo saber usar era tudo uma coisa só e tudo concentrado na mão dele então ele pede seja ele que pega essas folhas que distribua as folhas ele diz não elas são minhas e só eu possuo esse conhecimento então chamou chega perto de uma sã e diz a senhora nós vamos ter de dar uma outra solução a isso aí vá lá e jogue o seu vento ela querendo o vento lança o seu vento sobre as folhas e aí quando ela lança o vento sobre as folhas as folhas se espalham e os orixás correm cada um pega a sua por isso até hoje todo orixá tem a sua própria folha mas o que é importante é o seguinte a gente ficava sem saber o segredo e o segredo permaneceu com ele até hoje ele não administra isso nos diz muito sobre o que significa saber mas uma coisa que a gente precisa guardar por muito que você saiba e por muito que você seja capaz de administrar esse conhecimento é importante que haja pelo menos uma mulher para mexer com isso para jogar as folhas para o ar e para movimentar na verdade dizem assim será que ele brigou com ela? não eles somaram forças isso aí se chama equilíbrio é muito importante que haver alguma coisa para fazer que as pessoas lancem balancem mexam movimentem movimentem e que as coisas se redistribuam então nós aprendemos com isso que existe um outro saber que não era aquele de que falávamos anteriormente e que é preciso que essas coisas se misturem isso aí tem mais a ver com crença tem a ver com valor e eu não posso deixar de dizer nesse momento que estou ensinando essa fala que se há uma coisa em que eu acredito no poder de mexer com essas estruturas de balançar com elas e de mostrar que as coisas não precisam ficar sempre no mesmo lugar essa é uma coisa que fica para a gente como uma missão e quem nos está trazendo é a mitologia urbana o conhecimento o poder sobre ele e a distribuição das coisas ela tem de acontecer as coisas tem de rolar elas não podem ficar paradas é preciso haver movimento como dizem eles muraci muraci jogar suas folhas para lá vamos mexer nesse mundo acho que é o que todos nós estamos fazendo aqui estamos fazendo movimento fazendo barulho isso é muito importante nós estamos mexendo com alguma coisa que estava aparentemente um equilíbrio mas que nós estamos vendo agora inclusive nos últimos dias não estava em equilíbrio algum usando o refrão que as pessoas estão usando agora eu diria em lugar de vir para a rua eu diria sim Brasil vem para as quebradas eu diria sim eu diria sim eu diria sim eu diria sim que a nossa musa nossa musa musa nossa musa 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 nossa musa você está no verde eu esqueci esse detalhe algum porque foi a origem das coisas não é a nossa como é que é isso como é que é a origem é a nossa ela é a origem disso aqui é a semente que no meio de um contexto gerou as quebradas então a crédito é toda dela a paixão é toda dela viva a luz também eu falei da espiral que apoia a gente incondicionalmente na figura da Fernanda que está ali da Lelê que eu acho que já foi e obrigada desculpa a ser humildade sempre tenho que contar pra vocês que eu sou formanda repetente eu já me formei nas quebradas na turma de 2011 tem mais gente aí levanta a mão que é formanda repetente e hoje descobri porque eu fiquei aqui de novo que o ano passado um tchau da Sandra da Sandra Portugal e eu tive que aprender a saber de as folhas agora eu entendi o porquê e como aqui é é a troca de saberes é a filosofia que a gente exerce aqui todos os dias não é só o professor é o doutor que tem a palavra tem a palavra também sempre o aluno porque a filosofia da casa diz que todo mundo tem algo importante a dizer e por isso vamos chamar aqui um representante da turma da Rocinha e uma representante da turma daqui da unidade do Flamengo Sandra Maia o que vai falar primeiro ladies first não é o primeiro então boa tarde convidados amigos amigos que já tinha amigos que fiz aqui amizades e laços estreitados pelas quebradas vou contar rapidamente como entrei aqui no final de 2011 quando vim me escrever pensava nervosa será que eu consegui? o coração dava pulos e eu me vi para o UFRJ da universidade de lisonheiro com meu filho e como aluna vivia dois sonhos eu de me alunar doutorado e de me ver em seguida nessa instituição que poderia me ajudar a transformar os desejos de outras pessoas seus sonhos por realidade desenvolver melhor meu trabalho em melhor humor e abrir novos horizontes seria pedir muito? fiz a entrevista com o coração aos pulos e a boca seca juro tão seca que um dos representantes da bancada me ofereceu água estava pagando uma hora? saí daqui confesso sem muita esperança tinha gaguejado suado não trouxe material nenhum para mostrar minto trouxe um folder de um evento no Santa Márcia que produzi e só a resposta era oito de fevereiro se eu não me engano consultei e-mail morri segurando o telefone e nada ninguém me ligou respondeu já era não entrei falei para o meu filho ele respondeu calma velhinha às vezes atrasa não não foi dessa vez ele acontece velhinha ele só me chama assim velhinha me espera essas coisas são assim mesmo e uma semana depois dei um e-mail pulei gritei pulei bebi pulei todo mundo olhando para mim como se fosse doida parabéns legal que murcho mesmo o pessoal está parabéns assim e foi assim que vim parar aqui aí olhei para o meu filho ele falou para mim não falei para esperar parabéns velhinha a cada aula a cada experiência me sentia mais forte mais inspirada até chegar no dia de hoje é um sonho realizado mas preciso falar um pouquinho daquelas pessoas que realmente marcaram a minha vida e me ajudaram a chegar aqui Rô desde o início com aquela paciência de Jó misto de mãezona irmã amiga de toda a vida uma verdadeira formiguinha para lá e para cá dando estímulo incentivando todos para ela tudo tem que estar perfeito todos somos perfeitos e não sabemos a gente olha para ela e se sente confortável B.A. tenho medo dela é boa demais a gente fala de um projeto de uma coisa qualquer que quer fazer o eventinho me escaluca ela vibra você se sente até importante o que quer fazer a gente fala que quer fazer não é para ela publicar avisar os outros não dá louco com ela Sandra Portugal aí fica difícil é minha música inspiradora nunca vi aula de português igual fiz eu gostar de uma portuguesa estudei muito essa matéria dei aulas de português no primeiro grau fiz de tudo para ser uma professora ilegal e me esforcei mesmo para gostar de português que é chato mas algo mudou a minha cabeça adoro suas aulas ela é uma sumidade quem não assiste as aulas dela perdeu vida ensinamento paixão prazer ela ensina vida e arte e a arte da vida sem medo angela carnaia eu nunca sei se é professora organizadora verdadeira ela passa pela gente peito um anjo dando força e alegria lenda alessa mariana maura deraldo numa ciro mestre sem hierarquia explícita você aprende trocando josé otávio maíra com arte sim ou ciência arte Fernanda Letícia e Jaque das relações internacionais Heloísa bom ela é Deus ponto sem ela não existiria o que? ela se desmeste com as quebradas mesmo quando estava quebrada ela se consertou e consertou a gente é o esteio como diria lá os textos o princípio o fim e o meio Alexandre nosso mestre de som e imagem Leste our lovely English teacher Silvia Soter das aulas das nossas saídas culturais Dani Sandriane do lanche a hora mais esperada da galera o tuinho do site nossa fonte de informação e as bolsistas Vivex Mariana Raquel Julia Van de Bar e meus colegas meus parceiros gentil que são vocês já vieram prontos e juntos aparamos arestas e nos perfeiçoamos Clarice azul do céu a valsa das nuvens Jussara 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 parece feita de fio desencapado gente boa de tuer rumo a um me ensina a ser criança como você pra sempre Serginho já sabe até de sul elétrico tão quebradeiro que se quebrou pra mostrar que a dor não é queda Marcelinho meu pobre de DJ vai animar minha estreia de santa no maior bailão quando sorria por vadia viu só alegria Harry e sua rádia a amedete modelo das quebradas Luana Dias que conheço desde o dia do sufoco da entrevista aqui já começamos trocando antes de dentro das quebradas pois genial edimar o fofo joão grion empolgação e pessoa útil a fada das lendas sonhas e sonhas Claudina um doce passa uma paz Leandro Firmino meu grande Zé Pequeno uma surpresa encontrar ele aqui pois conheço ele de outros carnavais Ana Seia as meninas dos cabelos Alecrim Marília Iris Zé Oliveira Breno Celeste Adriana Noé Tom Ricardo e Sandra Lima não esqueci de você não uma irmã que não conhecia mas conhecia a vida toda e a para sempre minha 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 guerreira moranguinho e todos que não falei mas convivi porque são muitos vocês são demais desculpe se esqueci alguém se não mencionei os nomes de todos estão aqui guardados dentro do meu coração e viver essa vida com vocês participar da vida de vocês terão oportunidade de ser quebradeira de construir algo de verdade com forma com corpo com ciência com arte e imaginação aprender a trocar com letras maiores para usar essa oportunidade essa oportunidade vou levar comigo para o resto da vida e para o outro se assim eu tiver vou levar para meus trabalhos meu dia a dia pois a universidade das quebradas é isso são vivências e maneiras de ensinar desconstruir para construir trocar para aprender partilhar para não sofrer é arte para viver acho que o discurso da Sandra é um vídeo que a gente viu no começo extremamente consonante ela conseguiu colocar uma das palavras que a gente fez no vídeo então qual a palavra Marcelo Mello representando a galera da Rocinha e vim boa tarde a todos professores amigos familiares convidados na semana passada tivemos aqui o nosso território o qual eu cheguei não pude participar enfim e ao final me perguntaram perguntaram se alguém queria ser orador e de pronto levantei a mão sem saber que isso acarreta algumas obrigações e dentre elas de ter um discurso de 5 minutos e quem me conhece sabe que poeta que sou 5 minutos para mim é assim impossível enfim mas eu tentei vamos lá ver por hoje meu nome é Marcelo Mello eu sou do grupo de teatro Mais do Morro e fui apresentado às professoras Heloísa e Numa Ciro pelo meu diretor Puti Praga no momento que o projeto Universidade das Quebradas estava sendo geral apesar de acompanhar boa parte dessa gestação eu só vim só vim fazer parte desse projeto esse ano no polo da Universidade das Quebradas instalada na biblioteca na Ossim onde fiz minha inscrição entrevista e com felicidade foi assim sempre gostei da vida acadêmica a qual por motivos de trabalho filhos e outros tantos tive que interromper em 97 quando fazia o quarto período de desenho industrial na CUC e lamentava como eu sonho de graduação acredito que o aprendizado é algo tão precioso que é possível dividir e compartilhar mas que ninguém pode postirar chegando ao meu primeiro dia de aula na Universidade das Quebradas na Ossim me senti como uma criança diante de um novo mundo como um desenho animado a biblioteca me fazia lembrar a sala da Liga de Justiça por quê? o principal objetivo dos super amigos dos super heróis é sempre salvar o mundo e eu consegui enxergar em cada olhar de cada companheiro o desejo de transformação de melhorar o mundo ao seu redor usando seus principais poderes que são praticar e compartilhar conhecimento nosso maior instrumento de defesa subir até o terceiro andar seguir até o fim do coletor até a última sala à esquerda esse foi o nosso trajeto durante as quintas finas desse semestre e foi justamente nessa sala que executamos nossos planos compartilhamos nossos saberes e nos fortalecemos de sonhos e conhecimentos recarregando os nossos super poderes os nossos super mestres e conselheiros esses que são heróis de verdade por ser professor é antes de tudo um ato de heroísmo estamos vivendo uma revolução da qual nunca se viu antes uma revolução sem bandeiras cores ou partidos é a mudança é a concentração do indivíduo a revolução se faz dentro de casa no âmbito familiar nas salas de aula hoje seu filho chega na porta da cozinha diz mãe eu vou ali consertar o mundo e já volto a revolução acontece dentro do peito e por isso me sinto um super herói também por ter a possibilidade de aprender e passar esse conhecimento para outros futuros heróis e me sinto mais feliz ainda em fazer parte de um grupo que fez e faz a revolução pacífica nem sempre silenciosa mas multiplicadora um grupo que tem a revolução no seu DNA aproveito para agradecer a todos os colaboradores inglês Leslie se eu errar por favor me corrija saí da pintura o Silvia Soter a artesina Mayra o lanche Sandy e Sandra e Liane relações institucionais Fernanda Letícia Jacques as bolsistas Mariana Vanda Raquel Júlia Barba e o site Toninho e Beara um obrigado especial para a Rosângela nossa amiga irmã e defenso e a gente também e para fraseando Raul Seixas sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só mas sonho que se sonha junto é realidade e poeta que sou não podia deixar de finalizar com um poema aos amigos que fiz e aos amigos que eu sei que ainda faria o nome desse amigo desse amigo desse poema é amigos é de uma grande amiga minha Patrícia Carvalho Oliveira eu gostaria de compartilhar com vocês lindos todos os presentes os ausentes os complacentes os frios e os quentes amigos são flores são pétalas amores amigos 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 adorar aos pensamentos aos lamentos aos sentimentos amigos são alimentos do meu coração então e aí é ou não é troca dessa vez a gente a gente se emociona com a palavra dos colegas não tem como quem foi quem vivenciou sabe exatamente cada palavra que estão falando mas os quebradeiros não falam só com palavras não gente vai ter uma apresentação aqui daqui a pouquinho uma apresentação artística de vários deles já estão aqui então todos estão convidados a continuar aqui depois do intervalo e se houver alguém que não tenha se inscrito para se apresentar ainda dá tempo de se inscrever com o Breno o Breno está aqui olha de quem quiser falar recitar cantar dançar representar com o Breno aqui ainda dá tempo de se inscrever os cinco primeiros e se inscrever ainda tem possibilidade de se apresentar no sarau hoje ok e a festa continua a festa continua porque a gente tem uma pessoa muito especial que é o Bradeada um professor que foi sugerido e eleito por unanimidade por ambas as tomas e para a gente fazer um pouquinho de poupa e circunstância eu vou pedir para o Texel cadê o Texel e a Maria Consuelo iram buscar o Brasília tem aqui que é o Aderaldo Luciano nosso para mim nossa que luxo não mexe a palavra é sua claro a gente quer comigo em um cordel você foi eleito por unanimidade nosso professor para mim você é o escolhido das duas turmas que é uma pessoa muito querida que inclusive não participa com a nossa que está online 24 horas por dia na internet prestigiando tudo que a gente posta no blog lá no site da OQ e a gente está muito feliz que você tenha aceitado esse convite a palavra é sua preparar o bando que você escrevi um pequeno depoimento que algumas é vocês me aturam Boa tarde O Cordel da Formatura Meu coração é pequeno Como lembraram os poetas Pois nele não cabem as asas Nem as penhas Nem as setas Nem sequer as alegrias Ou as culpas mais secretas Por isso a sua represa de paredes tão instáveis Tem as fundações tremidas Onde as águas tormentáveis Esburram meu peito flácido Em agressões lamentáveis Diante de tantas dores Ferindo meu coração Preciso compartilhar Cada pedaço de pão Cada pedra Cada falso Cada laço E aflição Preciso abraçar Aqueles Cujas almas semelhantes São sementes na procela São estrelas No berrante cenário da luta armada Mesmo em vozes dissonantes Se as celas não mais contemplam O grito das movidões A rua é o berço vivo Para instaurar arrastões De dignidade aflita Repleta de arranhões Compartilho com vocês Habitantes das quebradas Meu teto subtraído Minhas portas Metralhadas Minha comida Tão pouca Minhas roupas Tão linguadas Compartilho A superfície Acidentada do morro A criança Assassinada A mãe Pedindo socorro O esgoto Lavando o chão E o rato Voendo o fogo Partilho Todas as balas Vendidas dos coletivos Partilho A linha do trem Seus trilhos E grilhões Vivos O atraso Dos relógios Todos os cravos E crivos Mas também Partilho As flores Adornando Nossa esfera As flores Que já transformam O inverno Em primavera As flores Cuspindo Aromas No rosto Da pestafera As flores Que necessitam De cultivo Matinal De água Tratada e boa De luz De adubo E sal De condições Necessárias Para uma vida Normal Além das flores Os frutos Saudáveis E o pomar Os frutos Que põem Aos olhos Melhores Ao paladar O fruto Cuja semente Promeve Perpetuar Os frutos Que do caderno Do tablet Do notebook Entram pela internet Enredam-se No facebook Networkizando As vidas Com lingerie E new look São esses frutos Gestados Sob suspense E presão Até sob os maus Algúrios Sob escárnios Suspeição E eles Com o epincarco Sorrindo Na nossa mão Aqui Neste território A primavera Se excita A flor Já prepara O fruto A alma Sensível Grita O coração Lança Afados E a lança No ar Se agita E o paranir Coitado Menor Entre os mais Pequenos Guarda Seus poucos Perfumes Retém Seus muitos Venenos Abraça Polvo Que é Os quebratentos Serenos Há uma poética Em falta Neste mundo De espetáculos É a do agradecimento Que já não tem Mais tentáculos Tão pouco lugar A mesa Dos incontáveis Cenáculos Quero aqui Reeditá-la Agradecendo As quebradas Por deixar As minhas Horas Pouco mais Equilibradas Meu coração É pequeno Mas nele Há muitas Moradas Parabéns É pequeno É pequeno É pequeno É pequeno Sensacional Vou quebrar o protocolo Só um bocadinho É pequeno É pequeno A primeira turma Das quebradas Ali Não é pequeno A primeira turma Das quebradas Fabrício Da segunda Turma Da Fabrício Levanta Aí Fabrício Se tiver Segunda turma Das quebradas Mas quem mais? É que eu achava todo mundo a Deus, uma miúva. Legal, são quebradeiros de outras edições que vieram prestigiados com a batalha dos novos quebradeiros, muito legal. E também tem muita gente que não conseguiu se inscrever a tempo, que veio como visitante no decorrer. Quem é? Maria Dias! Vem com a Maria de Paladeira! Muitos não conseguiram se inscrever ou não passavam no edital e acabaram vindo como convidados e ficaram para sempre como ouvintes. Não estão se formando hoje porque não cursaram regularmente o curso, mas estiveram presentes em todas as aulas e participaram com a gente. Tem muita gente aqui que não vai receber o diploma hoje, mas que foi diferencial, foi participante das nossas turmas. Quem é que está aí que não está regular no curso e que frequentou a pé essas aulas com a gente? Olha aqui, nosso amigo Wallace, Sandra Lima, Celeste. Então, sintam-se, sintam-se recebendo o canudo junto conosco e estejam aqui com a gente na próxima edição. Eu sou ela, estou todos convidados agora a frequentar o próximo semestre com quebradejos titulares. Então, vamos da parte boa. Não é aniversário que canto parabéns e todo mundo vai embora. A gente vai entregar os certificados. Vamos ter um breve intervalo para a gente arrumar a sala para as apresentações, ok? Sim. Então, vou pedir, por favor, para o Texo e para a Consuelo me ajudarem a organizar a galera que vai receber hoje o diploma. E para entregar esse diploma, com toda a pompa e circunstância que a gente merece, os professores Nelson Vieira e Paul Heritage. Bem-vindos, mestre. É uma honra receber o diploma e dar a mão de vocês. Muito obrigada. Estamos muito honrados, viu? Quebradeiros formados, sejam bem-vindos aqui, por favor, no tapete vermelho. Vamos reprovar? Vamos. 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 Como? Vou deixar aqui um risinho. Tube Cor Abrahamout.. Aquela parada que Vamonha é do Gring Cor, rapaz, é até o Gring zteiout box Eu?? Eu toco o funk bióctrico para o Miami-Bade. Eu tenho uma parte que eu tenho ouro. Aqueles lá, a remunição não gris certinho não, porque é tudo feito em bateria eletrônica forte, aquilo lá não dá gris legal para mim. Eu vou me pensar que se eu começo a fazer aquela cor, uma cena que está com um ponto alto. Para receber de corra, eu chamo aqui, por favor, Antônio Carlos Firmino. O que é que eu quero? Eu falei? Olha lá. Escolha o que vai ser rápido. Vou pegar outro. Eu já peguei um diploma das quebradas. De 2011 eu cursei, fiz o curso. Vou pegar outro. Está na fila de novo. Eu vou no banheiro. Se você não der tempo, não, já está no luto. Se não der tempo, você vai. Para receber de corra, Antônio Lerreira de Melo. E você é quem é aqui ou é que eu estou fazendo? É aqui, a família do seu. Será que é o que é vídeo? Não, é Dança. É música? É música. Música aqui. Por favor, sentem-se. Vamos voltar para a malidade anterior. Música. 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 Da turma formada do Flamengo, Ana Cristina Santana da Silva. Ana C. É Flamengo. Vem de filando, de filando. Vem de sapatinho. Vem de filando. Bre being abo concurso. Vem de filando. Vem de filando. Vem de filando. Vem de filando. Clarice Maria Ponceca Clarice é novo! Açada Clarice, é novo! Clarice também é formanda repetente, né Clarice? Claudina Nunes de Souza Oliveira Clécia dos Reis Oliveira Clécia dos Reis Oliveira Cristina Hari Clécia dos Reis Oliveira Pati Prasco dinero Clécia dos Reis Oliveira Clécia dos Reis Oliveira Clécia dos Reis Oliveira Edna Marisa Celestino Pereira Bravo da Costa Denise da Costa Denise da Costa Fábio Almeida Mateus Iris Medeiros de Almeida Verdade Isabel Cristina Roberto de Souza Fábio Almeida 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 Sandra de Andrade Maia Sandra Lima Sandra de Carvalho Golfez Emílio Dantas da Silva Sandra de Carvalho Golfez Sandra de Carvalho Golfez Alguém, por acaso, que não tenha sido chamado? Débora Taquita! Chica da Rosinha! Chica da Rosinha! Para uma conversa mães nós teremos uma minha espessão aqui, aqui com o território da semana passada, a Chica da Rosinha, que ela vai ler para a gente, uma poesia chamada Esperança, é isso. Vamos escutar as lindas vozes. Esperança é onde morre, né? Esperança Futuro Criança, juventude, proteção Paz, saúde, educação Futura, liberdade, solidariedade, honestidade Oportunidade, respeito, democracia Emprego, salário justo, moradia Qualidade de vida, alegria, felicidade, cidadania Esperança Esperança na justiça divina Mas nos outros de caráter e de boa vontade Esperança de um mundo mais justo Mais fraterno, sem fome, sem violência Esperança De um mundo sem miséria, sem desigualdade Esperança por um mundo sem violência Sem drogas, sem criminalidade Sem ganância, sem punidade Esperança por um mundo sem corrupção Sem discriminação, sem negligência Sem ganância, sem punidade O mundo mais de mais oportunidade Um mundo sem discriminação Sem moralismo, sem guerra Sem terremoto, sem prostituição Sem medo, sem lágrimas, sem dor, sem cruedade Esperança 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 na conscientização humana Na participação popular Na política e na vida de toda a sociedade Esperança pela transformação Por um mundo melhor Em busca de um mundo melhor Em busca de um mundo melhor Com mais atenção a criança A juventude, aos idosos As pessoas mais pequeninos As pessoas especiais Esperança por um Brasil melhor Por um país mais desenvolvido Por um país mais equilibrado Em suas finanças Em suas finanças Em suas atitudes Por uma política sem infração Sem juros abusivos Sem apadreamentos, mordomias, trapaças Esperança em políticas públicas Compatíveis com a realidade do povo brasileiro Esperança na manutenção Na manutenção, na supervisão No monitoramento e na punição De todos os corruptos e os ladrões Mais qualidade de vida E mais qualidade dos serviços essenciais Destinados ao bem social E quem mais precisa Tenho esperança Na sabedoria humana Das pessoas que vêm Pelo amor Mais amor Mais respeito Ao Brasil Ao planeta E à vida Esperança Por uma política séria Por homens competentes Por justiça Honestidade Coerência Pessoas capazes De resgatar E trazer A credibilidade Política E a esperança Para todo o povo brasileiro Esperança Muito bom, muito bom Eu tenho dois microfones agora Tem total controle da situação aqui Então A gente vai começar agora A gente vai falar outra pessoa Agora a gente vai apresentar Uma pessoa muito especial Queridinha Da o quê? Clarice Azul Veio um papo Quando eu tive que fechar a porta Eu pensei em me atirar Ela é uma palavra Foi muita vontade Onde a dona Maria mora Porque ela me adora E eu sempre posso entrar Era bem o tempo de você chegar e ter Olhar no espelho seu cabelo Falar com seus olhos E intercalo do som de você Como uma pintora Calece e mais um canto Qualquer E aí São as flores do rio De baixinha De rio No meio Mais falto Mais claro De fugir Se mais cheio De cela De infeliz Quantos parâmetros chegassem E os companheiros Que tirassem Nossas portas De refor A gente vai No meu pé Fica brincando De necessário De partilho De novo De novo De novo Cada quente Seligt Hora Uma maneira De qu Malays De novo Como eu São muito Mas De novo De novo Han Hot Hot developed Amém. Aplausos 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 Esse tem detalhes, Clarice Azul. A música é da Clarice Falcão. Então, vou lá. Muito bonita a música do YouTube. Vocês podem achar ela fácil. E agora, nós vamos chamar algumas pessoas muito especiais. A tropa dinâmica da faculdade de educação. Batsky Rob. E Don't Care. Também? Também. Opa, acho que o Rob está aqui. Logico. Ah, somos nós! Bem! Bem-vindos! Como a gente pega essa apresentação, a Sandra Portugal. Ela vai lembrar. É, a gente vai ter que ligar o microfone por motivos específicos. Depois a gente liga. Vamos lutar o animal? igh first, nombre e seleção tem que ligar o經que. Não, quem é. Não são? Isso vale o mesmo. Uma Amém. 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 Vocês querem que a gente publique a história? Essa foi uma apresentação que a gente fez, na verdade a gente gravou um vídeo no final do ano passado mostrando as prendas do livro Contos Tradicionais do Brasil para Jovens que a gente recebeu e a gente resolveu reapresentar ao vivo e a cor, acho que da outra vez foi num vídeo e espero que vocês tenham gostado. A história vocês vão ter que procurar pra ler, né? Lógico. Foi, é mentira quando diz que eu ia explicar a história. Agora nós vamos chamar duas meninas que dançam muito. Elas são Sabira Marques e Ana Cê. Pode chamar? Pode. Vai quebrado, feijou. Vai quebrado. 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 Amém. Amém. Vocês não são meus amigos. Não, não, não. Amigo que é amigo, libera espaço para o outro. Não tinha espaço lá e agora eu quero fazer uma apresentação aqui. Coisa rápida. Não é, mas é minha formatura também. Eu posso apresentar, não posso? Não, não. Agora é rápido. Coisa rápida. Coisa rápida. Me presta uma cadeira aqui, por favor. Muito obrigado. Gente, desculpa pelo encontro. É porque não tinha lá. Tanto não tinha ali. O violão nem é elétrico. É um violão acústico. Então, para vocês ouvirem, vocês vão ter que fazer bastante silêncio. para poder ouvir o violão. Muito obrigado a vocês. Olha, não. De verdade. De verdade. Você vai entender. Você vai entender. Quer entender? Então, segura aqui para mim. Segura aqui para mim, microfone, por favor. Muito obrigado. Que a pessoa se informe em Amém. Quem é que faz a elevação da vida curta? Quem é que faz a elevação da vida curta? Quem é que com o seu carinho nos entende de ajuda? Quem é que com o seu amor? Quem é que com o seu grande coração? Não. Não. Errou, 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 errou. Não, você é bom. Preste atenção. Preste atenção. Tem que achar outro modo. Tá. Vou cantar então. Quem é que faz elevação da vida curta? É você. Quem é que, com o seu carinho, nos enxerga o mundo? Quem é que, com o seu grande coração, quer nos ajudar? É a flor! 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 Você não acredita que é a flor! Não acredita! Olha a chapa! Eu preparei a minha flor! É a flor! 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 Que é que está acontecendo? Para vocês, a gente preparou essa maneira. Calma, viu? A única coisa que é verdade, isso pode haver. A mamãe é de todo mundo. A gente tem mentira. Ainda tem a verdade. Amor, desculpa você. A flor! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?